Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ana. Boa noite, Arnaldo. Alexandre, duas questões. Qual o valor de tantas notas de repúdio a um presidente que não se importa com reprimendas? E como você avalia o sistema de pesos e contrapesos que passam pelo escrutínio do procurador-geral, Augusto Aras, e do presidente da Câmara, Arthur Lira? A verdade é que, a essa altura do campeonato, nota de repúdio, assim, não tem qualquer efeito concreto. Se fosse por nota de repúdio, Bolsonaro tinha deixado de ser presidente há dois anos, mais ou menos. Então, não muda muito. E a grande verdade é que a gente está percebendo o limite do nosso sistema de pesos e contrapesos. O papel do Ministério Público, em particular, ao longo desses anos, tem sido de uma omissão extraordinária. E aí, a gente vai ter que repensar isso em algum momento. Agora, da forma como está desenhado, fica muito claro que se o Executivo consegue ter alguma espécie de controle, ao indicar o procurador-geral, mesmo essa autonomia que existe no Ministério Público não é suficiente para fazer com que certas coisas prosperem. Então, está desequilibrado. A gente está com um problema sério nas nossas instituições de todos os lados. O Executivo, nesse exato momento, é o pior de todos disparado. O Legislativo, por sua omissão extraordinária, a mesma coisa no Ministério Público. E o Supremo ainda é um refúgio, embora caia lá, ele também acabe resvalando ali em algumas pisadas feias na bola. Doutor Arnaldo, o sonho de reeleição ficou um pouco mais distante depois do constrangimento diplomático na reunião de ontem com os embaixadores. Tanto a campanha de Bolsonaro como os aliados, inclusive do Centrão, já alertaram que ficar insistindo nessa narrativa de fraude eleitoral não conquista voto. O Bolsonaro tem os seus 15%, talvez, de fiéis, esses mais radicais da direita, que vão com ele como um messias, literalmente. E vão acreditar em tudo que se faça, independente da razão, independente de qualquer argumento. O que vai decidir ter o segundo turno, na verdade, não é o Centrão, mas é as classes mais baixas com os auxílios. Então, se ele puder, por isso que ele está correndo, se ele puder fazer com que chegue nas pessoas esse auxílio, essas pessoas comam simplesmente isso, independente da inflação ou de qualquer outra coisa, ele vai ganhar muitos votos e aí vai levar para o segundo turno. E aí, é o que o PT não quer agora, por isso de todos os conchavos com antigos desafetos deles. Então, é isso que está se vislumbrando, é ter ou não o segundo turno. Alexandre, a guerra travada por Bolsonaro contra o processo eleitoral é choro de perdedor, como afiançam alguns, ou é uma tentativa de manter o bolsonarismo para além de uma eventual derrota nas eleições? Eu desconfio que essa segunda alternativa é muito remota. O bolsonarismo como força política não existe, inclusive porque lhe falta a capilaridade, coisa que eu não deveria falar, nem o Arnaldo, mas enfim, mas falta esse tipo de coisa. Ele não conseguiu formar um partido, vamos lembrar disso. Então, eu acho que é um presidente por acaso, como sendo presidente, sendo quem está hoje no poder, ele sempre tem uma vantagem, mas eu acho que assim, no momento que ele perder essa eleição, isso morreu. Eu acho que essa manobra dele, na verdade, é uma imitação do Trump. ele tem alguma ilusão de que se possa formar alguma espécie de golpe, não sei se a palavra correta é golpe, mas algum movimento que não permita que o vencedor das próximas eleições seja empossado. Mas é muito diferente de lá fora, não acho que ele tenha essa condição a menos que as forças armadas estejam dispostas a participar desse tipo de aventura. Mas aí também precisa de inteligência e articulação. Duas mercadorias são particularmente escassas no caso do nosso presidente da República.